As mãos que a Dura merece, nosso aplauso A solidariedade, quem tem amor prioriza O pouco que você doa, não deixa a carteira lisa Mas tira o gosto de fel da boca de quem precisa Da vingueiro a quem alisa, da pão a quem pede o pão Que das virtudes humanas, esta depois do perdão Todo mundo deveria guardar no seu coração Para que tanta opção, mão doar-se e ser tão ruim Se a maior lição do mundo na prática se torna assim É quando a dor do meu próximo começa a doer em mim Não achar ninguém ruim de católicos nem ateus Ser solidário na hora de dar uma ajuda aos seus O lado humano da vida que mais mostra a nós da Deus Quem pede em nome de Deus, a terra ao céu interliga Deficiente, quer prótese, faminto por pão mendiga Não precisa ficar rico, só basta uma mão amiga Ajuda a pessoa amiga, não importa seu horário Tá reda quem tá com fome, dá alguém incinerário É o lado que Deus gosta do homem ser solidário Quando tira seu salário, dê um pão, dê um café Obra não salva ninguém, porém não seja ralé Que a caridade é bastante pra um exercício da fé A quem vai andando a pé da carona é um favor Ver alguém que passa fome, dá o remédio na dor É garantir uma vaga na casa do Salvador Você que fala de amor, coloque em prática essa ação Como vai falar com Cristo no dia da salvação Quando ele disser que nega até um taco de pão Dividir a refeição do que está sem comida Da água tem sempre sede, por remédio na ferida É garantir um espaço pra morar na outra vida Quem tá de mão estendida, uma boa história escreve O abismo vai pra longe, o rancor fica mais breve O coração é feliz e a alma salta mais leve Dá sua ajuda breve para alguém que está perdido Ajuda quem tá sofrendo, levanta quem tá caído Na terra se não tem graça, mas para o céu tem sentido Quem doa quem tem pedido, bota em prática o verbo amar Que a vida é como uma roda e a roda pode girar Então planta essa semente, porque pode precisar Se você não se esquivar na hora da caridade Pra ter uma ajuda humana e pra ser feliz de verdade É saber o peabá da solidariedade A obra da caridade vem de Deus, Pai, Pelaú Ajudei mais de um colega que tava perto do fim Até que chegou o dia que outros cantaram pra mim Sempre a Bíblia diz assim, fazendo o que ela diz Mostrar o norte da vida pra quem tá sem diretriz É fazer felicidade e também se sentir feliz Do mendigo ameritriz, dê um pouco do que é seu Mas se fizer propaganda do que fez ou do que deu No céu não tem galardão, na terra eu já recebi Ajudar um irmão seu que o outro faz chacota Dá conselho a quem se erra e vê um carro que capota Na terra perto do mundo, mas do céu ganha uma não Aê, aê, aê! Aê, o vento da Plagueia do Aê, o vento da Plagueia do E o dos desenhos, Elmael Pereira Show de cantoria Cadê Jaguinha, tá ali Cadê o professor Milto Urbano Muita gente boa Gilmar Pereira e o São Vicente Aí, todos dois, sejam bem-vindos A todos vocês Nosso abraço, nosso agradecimento Por estar aqui sempre conosco Meu amigo Zé Cruz, lá da Vila Marca Eu tô lá, tudo bom que tá sempre conosco Vamos aí, o modo de sete sílabas, que diz o seguinte, para Ismael Pereira e Júnior Bezerra, eu sempre ensino cantando, para quem quiser aprender, eu sempre ensino cantando, para quem quiser aprender, cinco minutos de aula aí de Ismael Pereira e Júnior Bezerra para vocês, vamos aplaudir a dupla, a dupla merece os aplausos, e é o grupo escrito com a inspiração do cantador, eu aplauso. Amém. Amém. E quem mais deu, sabe desse assunto, claro, que o nosso Bolsonaro estibuchou e correu, no fim das contas perdeu, sem vontade de perder, ela agora vai correr, porque Lula tá chegando, eu sempre ensino cantando, para quem quiser aprender. Amém. 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 Mostrou seu saber, Lampião viveu matando E eu sempre sigo cantando pra quem quiser aprender Pra quem se salva o pincel é um lugar de cenas serenas E pra quem morre tem apenas o caixão, o balzonel Sei que o indúbio pro réu é pro réu se defender E o MP por querer, eu sempre lhe trato acusando Eu sempre sigo cantando pra quem quiser aprender Sei que o satélite fornece notícias para o tabloide Além do sistema Android, tem o sistema iOS Sempre que a EPO cresce, faz a Samsung descer E não adianta dizer que internet tá faltando Que eu sempre sigo cantando pra quem quiser aprender Maravilha, maravilha a apresentação de Jonas Vizê, Ismael Pereira Muito bem, minha gente, mais palmas, que a dupla merece Agora vamos lá, pra não perder muito tempo Trazer aqui o moto Indé Cacilbo, que diz o seguinte O moto é esse, atenção Jonas, atenção Ismael Quem perdeu o vigor da juventude Hoje vive as mazelas da idade Quem perdeu o vigor da juventude Hoje vive as mazelas da idade Isso é pra nós, viu, Toninho? Vamos aplaudir, minha gente Vamos aplaudir a dupla, Jonas Vizê, Ismael Pereira A dupla merece os aplausos de vocês Muito, muito, muito mais de aplausos A dupla merece os aplausos de vocês Amém Quem perdeu seus ataques conhecidos Entre os bailes agora não destaca Quando sai pra correr o corpo a fraca Quando vai conversar perde os sentidos Cada poço tem vinte comprimidos Pra levar-se de toda enfermidade Quem não tem casa e prédio na cidade Vai ao menos gastar com ataúde Quem perdeu o vigor da juventude Hoje vive as mazelas da idade Quem perdeu o vigor da juventude Sua vida se torna sem ter crença Sua vida se torna sem ter crença Porque veio um problema de comer doença Porque sempre é sinal que vem no fim Não queria dizer, mas tô assim Quase sofro sem ter virilidade Quando vejo mulher Quando vejo mulher sinto vontade Mas não faço do jeito que já pude Quem perdeu o vigor da juventude Hoje vive as mazelas da idade O vigor é tão fácil de perder Que é o tempo pior de um terrorista Nosso erro no rosto e falta vista Poço e dente sem forças pra morder O cabelo começa a branquecer Muitos pintam por vida a idade Se lavar fica branco de verdade Mas tem gente que pinta e se ilude Quem perdeu o vigor da juventude Hoje vive as mazelas da idade Quem perdeu o seu tempo de rapaz Perdeu chance de beijo e de xodó Não consegue dançar em forró Nem andar pelas festas principais O passeio na rua não vai mais Perderam os amigos na cidade Quer mudar até o que foi na mocidade Mas o tempo não deixa que ele mude Quem perdeu o vigor da juventude Hoje vive as mazelas da idade Quem perdeu o vigor sente o impasse Que a mazelas do tempo é uma soide Quem churrasco comia meia noite Hoje tem que sofrer comendo alface Uma lágrima descendo pela face Recordando o que fez na mocidade O seu peito é um cofre de saudade Pra dizer não fiz mais porque não pude Quem perdeu o vigor da juventude Hoje vive as mazelas da idade Quem perdeu a infância que vivia Hoje vê que a vida é diferente Se recama de amostra e tá doente É um choro na alma todo dia Não faz mais as grandezas que fazia Nem seu corpo tem mais agilidade Que além da doença da saudade A doença pior é a da saúde Quem perdeu o vigor da juventude Hoje vive as mazelas da idade Quem perdeu o vigor da juventude Quem perdeu o vigor cansa as passadas Porque nem seus amigos lhe promovem Quem perdeu seu vigor enquanto jovem Tinta, trinta, quarenta namoradas Percebeu que nas curvas das estradas Seu vigor ficou menos da metade E nunca mais tenha a oportunidade De ser mais um galã de Hollywood Quem perdeu o vigor da juventude Hoje vive as mazelas da idade É assim que hoje vive o ancião Quem dá algo recheio de desgosto Uma jovem não beija no seu rosto Que o neto não pega em sua mão Mastigando a margou da solidão Todo dia na casa sem vontade Feito um preso que está por trás da grade De saudar o juiz não tem virtude Quem perdeu o vigor da juventude Hoje vive as mazelas da idade Quem perdeu o vigor faz um desquite Que conecta o presente com o passado O cartapo é bastante controlado Pra amor nunca mais tem apetite Fim de ano não vem nenhum convite Pra sair pra qualquer festividade Não consegue fazer mais amizade Não encontra um parente que lhe ajude Quem perdeu o vigor da juventude Hoje vive as mazelas da idade Quem passou dos noventa e vai aos cem Pra viver num barraco sem mobília Se sofreu o despejo da família Não consegue dizer que vive bem Pra poder dar ele o que não tem Um parente não chega com vontade Higiene não tem de qualidade Pra que possa tirar o desse clube Quem perdeu o vigor da juventude E hoje vive as mazelas da idade Quem perdeu o vigor a passo lento Vai criando uma história de fracassos É o passo na força dos seus braços O Alzheimer atacando o pensamento E quando ele recebe o aposento Na farmácia se vai mais da metade Ele gasta dinheiro mas não há de ter Mais nem sossego e nem saúde E quem perdeu o vigor da juventude E hoje vive as mazelas da idade É o tempo de vida que eu promovo Mas não é por ninguém mais promovida Que o idoso ao chegar no pé do fim da vida Geralmente esquecida do povo Ao chorar de lembrar o que era novo Todo dia ele chora com vontade Se somar o seu pranto de verdade Enche poço, enche rio e enche açude Quem perdeu o vigor da juventude E hoje vive as mazelas da idade Maravilha, vamos te aplaudir, gente Mais aplausos, uma dupla, o cara merece É isso, né, Lu Fernandes? Poetiza, professora, apologista Nossa amiga, né, que tá sempre prestigiando De todas as formas a nossa cantoria Daqui a pouco tem a poetiza Mirinha ali Laura Lins, que vem aqui declamar pra gente Aqui conosco E vamos encerrar aqui a participação Da dupla João de Pizzerra e Maio Pineira Cantando cinco minutos pra vocês, pra nós É Lua Prateada Lua Prateada, Ismael Pereira E Jonas Vizzerra, com o aplauso de vocês Vamos aplaudir, minha gente Por coincidência Lua Prateada é da autoria de Ismael Pereira Criação dele Ninguém melhor do que você cantando aqui Lua Prateada é da autoria de Ismael Pereira 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 Que é pra poder inspirar o filme da madrugada E nasce a Lua Prateada E clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada Nasce a Lua Prateada Lua Prateada é da autoria de Ismael Pereira O vento sobe a areia que chega Parece um véu Numa janela do céu Vê se Deus te leva o sal Olha e começa a falar Eita que sendo engaçada E nasce a Lua Prateada Clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada E nasce a Lua Prateada Clareando a beira-mar Deu do céu, troca as cortinas Sem ter tecido e sem verro E na prateleira do céu A Lua quer se mostrar E vê seu reflexo passar No mar, no mar de água salgada E nasce a Lua Prateada Clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada E nasce a Lua Prateada Clareando a beira-mar Na beira-mar se vê Coqueiro testemunhando E a Lua, a Lua E se rebolando Toda hora sem parar Deus que não perdoe nada Do céu, dá uma olhada E vem a Lua Prateada Clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada Nasce a Lua Prateada Clareando a beira-mar As estrelas aparecem Quando o sol fica explodido E o ebro que foi traído Bebe e começa a chorar Bebe uma cana no bar Lembrando a mulher amada E nasce a Lua Prateada Clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada Nasce a Lua Prateada Clareando a beira-mar Que maravilha! Linda apresentação De Jonas Bezerra e Ismael Pereira Trazer aí a dupla com seus agradecimentos Em seguida nós trazemos Laurinha Lins A poetisa Mirim Animando aqui pra gente Com suas lindas poesias Poeta, fique à vontade Obrigado Raimundo Obrigado povo de Pau dos Ferros Doutor Horaciano A toda a equipe que promove Esse festival maravilhoso Obrigado Juscelene Vocês que atenderam meu convite Fico muito honrado Muito grato pela amizade Pela parceria Agradecer a cada amigo presente Agradecer a parceria de Ismael Pereira Esse repentista extraordinário E agradecer a presença de Seu Zeca Vieira Que veio lá de Apodi Prestigiar esse evento Grande promovente Grande amigo dos cantadores Um abraço Zeca Vieira Conosco o poeta Joacir Professor Lá da cidade de Pereira Trouxe aqui Nos alegrando nessa manhã A poetisa Laurinha Sua filha Que declama por excelência Queremos abraçar Raimundo Benevides Nosso proeta Promovente Oséias Nosso amigo Marlenildo Agradecer ao povo Que esteve conosco lá Em Riacho De Santana Participando de uma grande festa Com Gilmar de Oliveira E Jonas Bezerra No ciclo Tabuleiro do Padre Foi uma festa grandiosa Tem mais nome aqui rapaz Mas fugiu Quero agradecer a cada um de vocês Agradecer a Deus Pela volta Ao Oeste Potiguar É sempre uma energia E uma alegria renovada Estar e cantar pra vocês Que Deus abençoe E quem quiser nos seguir Nas redes sociais Instagram Facebook E Youtube Jonas Bezerra Repetista Um forte abraço E muito obrigado Foi a Tisa Lu Fernandes O nosso abraço Muito obrigado Bom Beleza muito Bom dia a vocês A satisfação e bênção Poder estar aqui mais uma vez Obrigado Companheiro Raminho Sobrinho Sileno Carvalho Obrigado Doutor Donaciano Nossa equipe Pelo convite mais uma vez Que poder estar nessa praça Tão cultural E agradecer também Ao companheiro Jonas Grande repetista Pela parceria E agradecer também Aliás Parabenizar os colegas Que nos antecederam Desejar boa sorte Os que virão ainda Em nome do nosso poeta Amigo Chicão Que promoveu a grande cantoria De ontem à noite Lá na cidade de Hererê Onde cantei com o grande poeta Raicledo Alves Uma festa maravilhosa Um abraço a esse povo querido Aí de Hererê Certo? Então Fique na paz de Deus Que ele estará conosco A todos os instantes E até a próxima oportunidade Obrigado Poeta Mandar um abraço Telefone Para comunicar Que estaremos realizando Um grande festival Um grande encontro De poetas Atentistas E lábios da Mangabeira No dia 22 de dezembro Serão oito brilhantes duplas